E aí família, é Ema contra Ferrugem, Ferrugem aí começa, e quem quer Batalha Boa grita o que? Tudo no seu nome, Natalha. Levanta meu plato família, melhor vibe pelo amor de Deus. Ah, você quer vibe? Eu quero vibe. Mata essa mina no trepe, mata essa mina no trepe, mata essa mina no trepe, eu disse mata essa mina no trepe, mata essa mina no trepe, mata essa mina no trepe. Se eu tô na sua frente eu nem preciso te atacar, venho no total, você sabe né minha mana que rimana agora a gente é um ser racional. Só que agora eu vou te mostrar que na batalha eu sou muito eficaz. Você tá de branco, mas nesse país eu não sei se você entende ou não entende paz. Caralho, outra vez mais é humano e foda-se o que eu tenho pra falar. Porque eu sei que na próxima rima você vai mandar e me arrebentar. Eu tô doente mesmo, tô nem aí, mas eu tenho a inteligência. Eu não colei aqui pra ganhar, é só pra das mina mostrar a resistência. Eu lembro que você falou de paz, só que você sabe nessa fita, cê arrumou treta. Branco não é a coisa, pai. Pelo que eu conheço, branco é uma mão negra. Errou tudo bem na mão, não sabe como que eu ia falar que era paz. Sendo que você falou que não vai me atacar pelo total, até porque pra isso cê não foi capaz. Bruta, sabe como que eu tô fazendo o meu free? E agora na sagacidade, você falou que eu ia ser racional. Porque pra ser ser humano te falta a humanidade. Bruta, sabe porque que eu tô fazendo o meu free? Aqui na situação, você tá doente. Não é a desculpa pra dar o melhor de si e falar do seu coração. Tio, na ascensão, sabe como que eu faço agora? Porque minha rima é virtude. Eu rima por sentimento, eu tô doente desde o começo da vida e minha desculpa não é saúde. Cê é louco, mano. Aê, família, atenção pra votação. Atenção pra votação. Primeiramente, barulho pra essa batalha. Rezabra assim, mas sejam justos. Por que começou o barulho para Ferrugem? Barulho para Ema. Ema, um azeiro e tudo que foi? Volta. Vem, família, levanta a bandeira. Uou, 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 uou. Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Homie, hippie. Se você ama essa cultura, como a aldeia ditadura, grita hippie. Homie, hippie. Cê sabe, mano, como que eu tô fazendo meu freestyle. E já que eu branco, o assunto encaminha. A guerra não começou pelo branco, só que foi pela mente privada que eles tinham. Essa que é a diferença, sabe como eu faço? Até porque é minha rima, certeza que embrasa. Se é minha parceira, isso é branca, isso que é diferença. De preconceito também se planta dentro de casa. Por isso que educação é pra quem tem. Igual respeito te ensinando, porque isso o nós tem. Cê sabe, mano, rimando agora é sem bluff. Eu faço rap por amor e que se foda esse cash. Até porque cê sabe, rimar que eu tô fazendo. Até porque cê sabe, assurtei do meu argumento. Sabe por que é que eu faço frio de graça? Pode colar no meu show que é 0800. A gente era racionais e eu sou eficaz. Por isso que rimando agora eu sou bem capaz. Sabe por que minha parceira acerta por um sopro. Se quer guerra terá, mas se quer paz eu quero em dobro. Entendeu? Como é que eu faço rimando agora? Cê sabe que esse é o compasso. É, eu sou branca realmente. Só que eu mato em morro pra poder estar aqui. Você pode ser preta, farda ou transparente. Que nada nessa porra eu vou fazer eu desistir. Entendeu? Como é que eu tô fazendo uma rima? Sinceramente, mano, agora cê perde a doutrina? É, na verdade, não é R.E.P. Ah, o rapper compromisso. Eu esperava muito mais do que você. E aí, família, rapidinho aqui. Por que começou? Mãos pra Ema. Mãos pra ferrugem. Deixa aí as mãos pra ferrugem aí. Deixa aí. Pra ferrugem, a minha esquerda. Mãos pra ferrugem, a minha esquerda. Não, eu sou muito grande. Um, dois, três, na boca. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze.